Quem só vê os frutos não vê o corre Não sabe aqui em cima como a gente sofre Dias embarcados longe da família Mede a minha vida pelos meus stories Acha que eu tô rico, que eu tô sempre bem Porque eu não conto minhas derrotas pra ninguém Pra cada barril de petróleo são dez de suor Soldado de elite do mundo offshore Tem dia de luta, dias de zoeira Faço meu churrasco na segunda-feira Tiro essa onda porque eu mereço Quer tirar a sua, então pago o preço Quando eu tô em terra eu estento gratidão E quando eu tô aqui em cima eu peço proteção E quando eu tô bolado eu mando logo esse recado Pra quem quer ter o que eu tenho mas não tem disposição Segura!